Olá amigos, bem-vindos ao canal Fatos e Cultura. Eu sou Cassimiro Júnior e hoje vamos falar sobre a bandeira do estado do Rio Grande do Norte. Afinal, vocês conhecem o seu simbolismo, sua história, suas curiosidades? Então vem comigo! Durante a primeira semana de estudos potiguares, realizados por estudantes secundaristas do Marixa e integrantes da Arcádia Natalense, foi constatado que infelizmente nós não tínhamos um hino oficial e uma bandeira oficial. Imediatamente procuraram Luiz de Câmara Cascudo para sanar o problema. Este cumpriu a briga e somente em 1957, durante a gestão do governador Dinarte Maris, que foi oficializado nosso hino e nossa bandeira. A nossa bandeira é constituída por dois retângulos horizontais. A parte superior verde simboliza esperança, a inferior branca simboliza paz. Lembrando que o mestre Cascudo foi quem a elaborou e colocou ao centro um escudo francês amarelo, representando as riquezas minerais do nosso estado. Ao centro do escudo, há o brasão de armas do estado do Rio Grande do Norte, que foi desenhado por Corbiniano Vilaça e aprovado em 1909, durante a gestão de Alberto Maranhão. Interessante que Alberto Maranhão, ele foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. No decreto, em 1909, ele deixa claro que ouviu até seus pares na elaboração do brasão e também solicitou que uma das cópias ficasse arquivada no aludido Instituto. Então vamos ver o que simboliza cada detalhe que há no nosso brasão? O nosso brasão de armas apresenta a nossa economia extrativista. Há uma jangada de pescadores que representa a indústria do sal e da pesca. Para ter uma ideia, quase 95% da produção nacional é feita por aqui. Lá deu o escudo em toda sua altura um coqueiro à esquerda e uma carnalbeira à direita, tendo os troncos ligados por duas canas de açúcar presas por um laço em cores nacionais, verde e amarela. Na parte superior, há uma estrela branca, que simboliza o Rio Grande do Norte na União Brasileira e na bandeira nacional é representada pela estrela lâmbida de escorpião. No terço superior, em Campo de Prata, duas flores aos lados e ao centro há dois capulhos de algodão. Em 2015, a professora Anadite Fernandes, especialista heráldica, fazendo pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico, descobre o brasão de armas original desenhado por Corbiniano de Laça no início do século pretérito. imediatamente, entra em contato com a diretoria do Instituto Histórico para sanar o problema que durava décadas, ou seja, sendo apresentada ao público uma bandeira e um brasão diferente da original. Somente em 2019, durante a gestão da governadora Fátima Bezerra, em cerimônia realizada no dia 7 de agosto de 2019, que marca o aniversário jurídico do estado do Rio Grande do Norte, bem como o chantamento do Marco de Touros, que foi apresentada em solenidade a nova bandeira e brasão de armas do estado do Rio Grande do Norte. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Caso não tenham gostado, dê seu like, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal e, caso queiram, façam um comentário pertinente ao assunto. Um grande abraço, muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho